Olá, pessoal! O Pulso Brasil foi convidado para entrevistar um dos jogadores mais famosos Manta Mônica do mundo. Toots Tillemann vai ser entrevistado por mim e vai nos contar um pouco de sua história. Ele vai nos contar um pouco sobre sua experiência com o Brasil, o que ele fez, o tipo de música que ele toca, o que ele gosta E esperamos que ele vai tocar um pouco. Se não, ele vai ser preso, com uma voz tão bonita, uma maneira bonita de viver de cerca de 89 anos, já é suficiente. Espero que você tenha gostado. Vamos ver em alguns segundos. Esse é o Pulso Brasil Clips! É impossível ser feliz vazio Eu quero agradecer a você por permitir que você tenha essa entrevista com você. É uma honra estar aqui neste momento. O meu primeiro e o mais importante, o mais forte contato com o Brasil e a consciência do Brasil foi, claro, a música. Eu acho que eu tenho que falar em 1955. 55? 50 anos atrás. 50 anos atrás, quando a Bossa Nova explodiu. Muitos músicos de muitos músicos de jazz, que eu talvez sou um músico de jazz, mas o que eu acho que o Brasil é um músico de jazz, que é um músico de jazz, que é um músico de jazz. Muitos anos atrás, foi o que eu conheço. Muitos anos atrás, foi o Carman, Milanda, chica-chica-boom, chica-boom, boom, e aí, o que é? E então, Jô Beam e a Bossa Nova, foram foram harmonicamente paralelos com o desenvolvimento da música de jazz. E eu fui, naturalmente, envolvido e começaram a conseguir recordes e corresponder com músicos. Sim. O que levou, claro, ao concerto hoje. Oscar Castro Neves. Sim. Foi importante. Ele disse, todos, você deveria fazer recordes com os brasileiros. Ele disse, brasileiros? Quem sou eu? E ele começou a chamar os grandes nomes, Chico Buarque, Jobim, Ivan Lins, Nascimento. Milton Nascimento e Alice Regina. Alice Regina. Sim. Em 1972, em Estocolmo, eu conheci Alice Regina, e foi durante o vento. E aqui, os brasileiros, o snow era tão alto, sabe? Sim. 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 Tivinha cerca de milha transport Studio. Sim. Sim, você não sabe. Sim. 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 Não tem. Sim. 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 E eu sou mais do que quando ainda estou aqui. Essa é a diferença, e isso é o que eu estava a dizer. Eu costumava falar com amigos quando falava sobre as coisas da vida, e eu sempre falava para eles, é melhor ter uma festa com 50 convidados bonitos do que 500 convidados. Como você disse, você nunca soldou milhões, mas o que você achou ainda está vivo. Essa é a diferença. Isso significa quem... Você sabe que há muita diferença entre vendendo para muitas pessoas que não importam. É melhor ter uma festa com 10 mil pessoas e talvez eles não todos importam para você. Então eles dizem, oh, sim... Exatamente. Mas... A pianista, muito famoso, ele morreu agora, Bill Evans. Ele disse, que você e eu, nós somos o tipo de músicos, que precisamos de penetração lentamente, ele chamava ele. Então, o sucesso não é assim, mas cresce lentamente e seguramente, e dura mais tempo. Isso é o que funciona. Isso é o que funciona. Isso é o que funciona. Se eu puder falar... A harmonia, a música do Brasil, é o que eu sinto, é algo entre um sorriso e um sorriso. É uma boa definição. E eu sou assim, e a blues é, claro, Ray Charles, mas algumas das músicas é, às vezes, mais tragicamente. E não é uma grande risada, mas é a cor pastel, a som pastel. E é o Brasil, para mim. Então, essa é a imagem que você tem de nossa música. Sempre. É... E nós temos, nesses alguns concertos, aqui, Eliane Elias, que é uma mulher maravilhosa, nascida no Brasil, e foi para o Brasil, e poderia plunge-se em música jazz, e ainda está misturando. Óscar Castroneves, um dos pioneiros da Bossa Nova, da guitarra. Ivan Lins, que é um compositor fantástico. Nós estará com ele em algumas semanas. E Ayrton Moreira, um pioneiro da percussão. Então, é isso. Então, vamos voltar um pouco no ponto em que começamos a falar. Você disse que você conheceu a Elize Regina no ano de 1972. Sim. Ela era, muitos dizem, era um tipo de Edith Piaf do Brasil, ou o Billy Holiday do Jazz. Um tipo de paralelos emocionais, cantora para o Brasil. Nós fizemos uma televisão em Toc... 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 e... então... nós gravamos... e depois eu conheci um pouco melhor a Elize. A sua reunião com ela... Ela era muito jovem, acho que... ela era 20 anos... no ano de 20 anos. Eu não sei. Nós nos conhecemos... e nós... era um produtor... um produtor... que queria fazer... uma televisão... gravar, sabe? E enquanto... nós nos conhecemos... e... ela gostava... usava... ela gostava... me chamava... Bicha Toc... Bicha é um pouco... delicado, sabe? Sim, eu entendi. Mas... eu usava... e era engraçado para mim... e... e... Bicha Toc... e... eles... E você... você conheceu... você foi no Brasil... antes de você conheceu... ela... antes... dos anos 1970? Não... Você disse algo... sobre 1955... Isso é quando... eu comecei a corresponder... Ok... e eles me enviaram... mas... eu acho que... foi a primeira vez... que eu conheci... um brasileiro... realmente... então... depois... depois... eu fui... me chamou... me pedi... para ir para... um concerto... no Brasil... Ok... e isso... nos anos... nos anos 1970? Talvez... eu esqueci... você sabe... eu tenho... 90... eu tenho... 90 anos... no próximo ano... no próximo ano... é... e ainda... e ainda... é... 89... agora... é... 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 qualificação... eu uso... entre... a smile... e a tear... é... 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 Isso me fez muito popular. Quando eu toque essas coisas, o perfeito exemplo é a música de Jacques Brel, Ne me quitte pas. E a forma como eu toque, é um tipo de jazz, mas, sabe, eu gosto de sentar e quase chorar, e quase chorar. Falando de alguns anos atrás, alguns anos atrás, vamos voltar à volta quando você era três. E você trouxe o seu primeiro instrumento. E foi o acordeão. Sim. Se você olhar no meu site, você vai ver, você vai dizer à sua audiência que no meu site eles podem ver Tuts Telemans ou algo assim. E você vê me em três anos atrás com um acordeão. E então, em dez anos atrás com um grande acordeão que entrou na minha cabeça. E então, eu comprei harmonica e guitarra. E então, foi 70 anos atrás. E há alguns anos atrás. Mas, durante todo o tempo, quando nós lemos algo sobre suas habilidades, suas habilidades de música, isso é algo que te seguiu, que vem junto. Sim. Eu, por exemplo, eu gostava de gostar da música de um bassista americano, Slam Steuart. Houve um grupo, Slim and Slam, e ele disse, E ele disse, E o bassista americano, Slam, ele tocou arco e ele cantou. E ele cantou. E ele cantou. E eu disse, Eu estava com a música de música, Ele tinha um instrumento que fez um mc em frente de minha cabeça, e colocou uma mic em frente de um amplificador. Então, eles tinham a música e a música. E a guitarra. É tipo dois instrumentos. E eu fiz isso com a Elisa em 1972, Quando você ouve o Elis Regina, você ouve me ouvir. Eu tenho três arros, né? A harmonica, a guitarra e a whistle. E misturam-se juntos. E falando sobre sua experiência, se eu nomear todos os artistas e cantores, com quem você tem jogado juntos, nós não vamos terminar. Exatamente. Mas há algum... Esse record que eu fiz, o produtor, na verdade, Oscar Castroneves, que joga conosco, foi responsável quase em 1990. Há muitos anos atrás. 25 anos atrás. 21 anos atrás. Ele disse, Tuts, você vai fazer um record com os brasileiros. Eu disse, ah! Sim, com quem? Nós começamos a chamar Chico Buarque, Tom Bosco, Ivan Lins. Todos os grandes nomes. E dois meses depois, eu consegui. Ele telefonou-se juntos. E nós fizemos isso em Rio. Sim. Nós gravamos... ... 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